Nacife mencionou agora essa dissociação entre direitos e os fundamentos das desigualdades, da precarização da vida das pessoas, do trabalho. Eu acho que tem uma coisa também, que é um aprendizado que seria muito importante, talvez, que a gente pudesse, enfim, em diferentes fóruns nos próximos meses discutir, que é que uma parte importante da rejeição das mulheres a Bolsonaro indica para a gente que essa memória desse período vem de uma maneira que não permite dissociar o que é do campo distributivo, material, e o que é do campo do reconhecimento das identidades. Eu tenho sido perguntada sistematicamente, as mulheres rejeitam Bolsonaro por causa do machismo ou as mulheres rejeitam Bolsonaro por causa das questões econômicas ou as mulheres rejeitam Bolsonaro por causa da pandemia, as mulheres rejeitam Bolsonaro por causa de tudo isso ao mesmo tempo. Elas não vivem isso separadamente, elas vivem conjuntamente a violência doméstica no cotidiano, que se não é com ela, é com a vizinha, é com a amiga, e estão vendo aí um presidente que estimula isso e normaliza isso, normaliza a violência contra as mulheres. Elas vivem, que cortam as verbas e desmantelam a política pública que pode atuar para reduzir o que, gente? Sofrimento, morte, a gente está falando de coisas muito concretas, a gente não está falando de identidade de mulher, a gente está falando da vida mesmo no dia a dia. Elas viram na pandemia sendo elas quem cuidou das pessoas, as mulheres, a gente sabe pelos dados que a gente tem da PNAD, de uso do tempo, são elas quem cuidam prioritariamente das pessoas. Elas cuidando, sofrendo a dor de perdas, numa situação em que as crianças não estavam na escola e o Ministério da Educação deu as costas para tudo isso, vem o presidente da República zombar, que foi o que aconteceu durante todo esse período. Então, assim, não adianta agora vir dizer eu sou a favor da família, não, olha, eu sou só das antigas, eu não sou violento, não é? Porque essa memória faz com que se tenha uma percepção de quem é este político em relação ao que é a minha vida, ao que eu passo, às minhas dores. Eu acho que isso é muito importante também da gente se dar conta. A conversa de que é identidade ou é não sei o quê, não é a vida das pessoas e a vida das mulheres, não é igual a dos homens em sociedades nas quais o machismo organiza. Até mesmo a autoproteção, os fundamentos mesmo da dignidade, inclusive, eles não se dão da mesma forma. E elas estão manifestando claramente na rejeição a Bolsonaro. Agora, o estereótipo do machismo tóxico nunca teve um personagem tão evidente como o Bolsonaro. A arrogância, a maneira de tratar as mulheres, a falta de coragem quando encara problemas, se eles passam...